DJ Moisés de Pau Darco Tocantins Daí que de amor eu vou correr Isso era meu quarto de milha e a vez a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Meu quarto de milha e a vez a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada E essa baróide é pisar de respeito à firma, pá Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Pensei eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas nem em nada, aquele gata, tem quase... Line Up, DJ Moisés DJ Oficial GiroCDs.com.br Isso era meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu voltei pra vaquejada, sou fruto de amor é da boiada Eu voltei pra viajada, sou fruto de amor é da boiada Legenda por Sônia Ruberti